Fala, guerreiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, quando eu apareço aqui sozinha, vocês já sabem, né? Tive uma ideia hoje à tarde que vocês não vão acreditar. O que eu vou fazer com o Tiago? Mas não é só com o Tiago, é com o Elito também. Eles estão lá em cima no escritório, eles estão até escutando música que eles estavam vendo o negócio do vídeo lá. E olha o que eu comprei hoje à tarde. Comprei vários desses elastiquinhos. Eu quero ver se vocês acertam pra que eu comprei tanto elastiquinho desse. Quer mais uma dica? Então toma. Isso daqui, um extrato de massa tomate. Quem acerta, o que eu vou fazer com isso daqui? Isso mesmo! Vou fazer uma macarronese de elastiquinho pros dois comerem. Nossa, eu acho que eu vou morrer hoje. Eles vão me matar. Gente, antes de tudo, já se inscreve aqui no canal. Deixa muito, muito like que isso aqui ajuda bastante o canal. E deixa lá no meu Instagram ideias de fazer trollagem com eles. Porque vocês sabem que eu sou a rainha das trollagens e eu tenho que fazer muitas trollagens com eles porque eles não me perdoam. Eles fazem muitas trollagens comigo. Então a gente vai sair pra investigação hoje bem tarde. Eu acho que agora deve ser umas 10 horas. Eu acho que a gente vai sair numa meia-noite. Então o Tiago falou assim, ah, faz a janta. A gente janta primeiro e depois a gente sai gravar. Então eu vou fazer esse macarrão pra eles. Só que depois vai ter que ter umas jantas normal, né, gente? Gostosa. Então eu já comecei a fazer o arroz aqui, ó. E depois vou fazer um franguinho também. Esquentar um feijão porque eles merecem uma comidinha boa também, né? Mas bora fazer esse macarrão. Pessoal, tem um porém. O Tiago não come macarrão. Não come macarrão com molho. E se eu deixar só isso daqui no prato, ele vai perceber. Então eu vou ter que misturar tudo no molho. E falar pra ele que eu esqueci de tirar o macarrão branco dele. Quando não tem, ele come. Quando vai na casa dos outros, assim, também ele come. Mas ele prefere o macarrão branco. Então, só que eu tô procurando a tesoura porque eu tenho que cortar. Hum, eu tenho que cortar esse macarrão. Vou ter que cortar com a faca. Macarrão. Até eu tô acreditando que é um macarrão. Tem que cortar esse elástico em Brasília, eu não percebi. Deixa eu ficar de zóio aqui na escada também. Porque eles não podem me ver. Gente, eu vou usar mais um pacotinho. Eu comprei, eu acho que tem uns oito ali. Só que eu acho que é muito. Eu acho que não vai precisar de tudo isso. Gente, terminei. Olha o tanto de elastiquinho que deu. Então, eu vou colocar o molho aqui agora. Essa frigideira aqui, só pra dar uma aquecida. Não vou temperar, lógico. Não vou fazer nada, né? Dessas coisas pra... Porque ninguém vai comer, né? De verdade. Porque eu acredito que na primeira garfada eles já vão descobrir. Imagina se eles mastigam, engolem. Mas deixa eu fazer o molho aqui, dá aquecer. Deixa eu jogar isso daqui dentro. Vou fazer o molho. Gente, a tesoura sonhou. Tem que ficar de zóio. Deixa eu ver se eles não dançam isso aí. Vou colocar tudo. Eu acho que eu vou ter que apanhar um pouco. Eu acho que eu vou ter que apanhar um pouco de água. Porque é muito grosso o extrato de massa de tomate. Mexe, 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 mexe. Tenho a impressão que eles estão descendo. Mas é porque eles estão andando lá no quarto, dá pra escutar. Gente, olha isso. Olha isso daqui. Vou esperar esquentar um pouco e depois jogar um macarrão. Um macarrão. Ó, já tá esquentando, ó. Ó nos cantos, ó. Tá borbulhando. Eu acho que eu já posso jogar um macarrão aqui. Porque só vai tá meio quente, né? Porque não podia servir frio isso daqui. Senão eles iam perceber. O coisinho tá ali na sala. Espero que ele não veja o que eu tô falando. Ó, gente. Agora eu vou tacar o macarrão. 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 Bora fazer. Só que eu tenho que desligar o fogo. Isso não vai derreter. Porque eles são um borracho, meu Deus. Ó, macarrãozinho gostoso, gente. Alguém aí quer o macarrão? Ó, e aqui macarrãozinho gostosinho, gente. Deu até vontade de comer se eu não soubesse que era borracha. Só que eu tô tendo uma ideia aqui. Eu vou ter que servir um por um. Eu acho que eu vou chamar o Hélio e pedir pra ele experimentar. Falar que eu esqueci o macarrão do Thiago. E daí ele experimentar pra ver se tá bom. É isso mesmo. Vou fazer um prato. Se vocês soubessem que isso aqui não era elástico, vocês comiam? Cadê o pegador? Gente, eu acho que eles amam uma paca. Que delícia. É um papazinho, gente. Ai, que papá gostoso. Eu vou chamar o Hélio e tu. Acho que tem um garfo. Eu vou chamar ele. Hélio! 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 Vem aqui! Hélio, então eu fiz o macarrão e eu esqueci de tirar o macarrão do Thiago. Experimenta ver se tá bom antes dele pra me chamar ele pra comer. Porque se nem o de molho estiver bom, ele não vai querer comer. Tá gostoso? Hélio, que nojo. Não pode gostar do prato. O que é isso? Ah, o Hélio ficou ruim o macarrão? Tá duro. Nossa, Hélio. Você nunca falou mal da comida que eu faço? Tá duro, tá? Isso aqui não é macarrão, não. Eu acho que é. Come. Taís, isso aqui é borracha. Será que é a marca que não cozinha direito? Nossa. Que nojo. Ai, Wélio. E agora? Será que a massa é ruim? Taís, isso aqui não é macarrão. Isso aqui é a marca que eu comprei? Nossa, Wélio, por que que tá enxergando? Olha isso aqui. Isso aqui não é macarrão, não. Eu acho que é. Tá parecendo borracha. Eu vou pegar o Thiago também. Eu vou pegar o Thiago também, gente. Eu preciso de vocês dois. Não, calma. Gente, pelo amor de Deus. Tava gostoso, velho. Nossa, que negócio ruim. Pegou de borracha na boca agora. E agora? Eu vou fazer outro prato. Porque ele vai ver se vai ficar tudo sujo assim. Que nojo. Gente, eu vou fazer outro prato pra ele. Gente, não fala nada. Tira essa sacola dos plásticos daí. Filho, vai lá na sala, senão a gente vai perceber. Fica olhando de longe. Ó, coloca bastante no molho. Moro, eu esqueci de tirar seu macarrão branco. Mas nem você come hoje com molho. Não, não, velho. Por favor. Eu não gosto. Ah, eu sei. Mas você come. Mas você come. Quando tem, você come. Você picoca? Você está me zoando, velho. O que é? Eu não gosto muito. Então, esse pote que eu sou. É. Você põe alguma coisa? Não, come aqui. Fiz uma cama tão gostosa. Quando eu não pico na casa dos outros, Você come. Pega aqui e come aqui. Olha. É igual que tem gente no molho, né? Lá. Vai, que vai ter que sair gravada logo ainda. Então, tem. Mais comer? Já comeu. Já? Já. Já. Já, já comeu. O que é isso, Thiago? 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 O que é isso aqui no prato? Que nojo. Que nojo o quê, Thiago? O Elton nem comeu. O Elton, você deixou o prato tudo aqui, o Elton? O Elton. Nossa, Thiago, você nunca reclamou da minha comida. É duro? Que duro o quê, menino? Eu gostei. Será que é a marca que eu comprei? Eu experimentei. Ah, claro. Jovem, você veio? Não, eu já andei, já comi. Tava gostoso, meu. Por que você acabou? Nada. Ah, você tá zoando? Eu acho que vai. Ah, filha d'água. Experimenta, Thiago. Você tá comendo uma carpalha, você tá com vontade? Ah, eu já tava comendo cinco osso. Vamos embora de bater um com o molho. Olha a filha da mãe. Quer ver, meu irmão? É, pai. Que gozo, né, mano? Caraca, velho. Come, Thiago. Não, é um pedacinho. Não, não. Vamos embora. Experimenta. Não. Tô com gosto de burrata na boca. Experimenta, hein, mãe. Experimenta. Ah, não gosto muito. Ai. Não gosto de burrata na boca, não gosto, né? Ah, dá um bagulho ruim, cara. Que ânsia. Você experimentou? Não, né? Experimenta. Tô fora. Olha, eu tô fazendo um arrozinho aqui, ó. Pra vocês. Vou terminar de fazer a missua aqui. Ah, não mexe, não, mãe. Tá bom. Olha aqui, tô arrepiando, velho. Eu mordi pra você mastigar dentro da sua molha. Ai, pô. Parece que você tá comendo um bom. Se vocês não gostou do meu macarrão, eu vou ficar sentida, tá? Arrepi... Ah, você tá ferrada, tá isso? Nossa, eu vou ficar muito sentida. Você tá ferrada, tá isso? Você tá ferrada? Qual a minha, ué? Eu não. Qual não é? Ah, é a marca diferente. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Pô, caramba. Vai pular, mas não mate. Olha, como você fez isso aqui? Você cozinhou lá? Não, só o molho. Joguei uma coisinha dentro. Mas ficou parecendo, né, cara? Ficou igualzinho, velho. Nossa, igualzinho. Mas eu tava comendo meio assim, o outro não gosta de molho. Tiago, isso daí é porque os inscritos pedem muito pra eles trollarem pra você. Olha, eu tô chorando, velho. Me deu ânsia, mano. Você tá ferrada. Eles pedem muito pra mim trollar vocês. Mas você fez com ele? Você fez com ele? Comigo. Um agarfadão do mundo comecei a mastigar aquele negócio na boca, assim, como foi lá. Vocês guspiram tudo no prato, gente. Que nojo. Não é pra comer isso, não. Você tá ferrada também, só. Você tá ferrada. Dá tchau aqui, Tiago. Que nojo. Eu tô com a vontade de me estar, cara. Nunca comam isso, galera. É muito ruim. Gente, é isso aí. Comenta aí. Vai lá no meu Instagram e dá mais ideia de trollagem, pessoal. Vai, vai, que eu não sou o cara de se apanhar. É nóis. Falão e fui.